Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Olha só, hoje eu quero mostrar pra vocês uma oportunidade única, condomínio Capão Ilhas Resort, um dos condomínios mais consagrados de Capão da Canoa, condomínio com acesso direto à lagoa, condomínio com grandes lagos, mas hoje eu quero te mostrar um terreno em especial no lado oeste, tá bom gente? O lado que tem acesso à lagoa aqui, um excelente terreno com 560 metros quadrados, com uma condição especial de pagamento, uma condição imperdível, um terreno de alto padrão de luxo, você pode estar comprando com uma pequena entrada e saldo em até 60 vezes direto pra consultora. E o melhor de tudo é que ele baixou o preço, são apenas 5 unidades, uma promoção por tempo limitado. Ficam algumas imagens e depois vamos lá conhecer o terreno pessoalmente. Então gente, olha só, chegamos aqui na frente do terreno, tá? São 16 metros de frente, de testada, 16 metros de fundo e 35 metros de comprimento. Gente, é um terreno de 560 metros quadrados, um terreno desse aqui gente, maravilhoso, com uma condição especial dessa, apenas 185 mil de entrada, parcelas de 5 mil e reforços anuais de 50 mil. O terreno tá no valor total de 735 mil reais, ele teve uma promoção no preço aqui gente, acabou baixando o valor e aliás manteve uma condição sensacional. São apenas alguns terrenos, menos de 5 terrenos com essa condição, aqui no condomínio, vamos dizer assim, o condomínio mais charmoso de Capão da Canoa na atualidade, que é o Capão Ilhas Resort. Olha só gente, que terrenasso, isso aqui é um sítio, uma fazenda né, olha só, o terreno termina bem aqui ó, e aqui atrás você tem então o fundo para a área verde, uma lameda, aqui a gente tem uma quadra, duas quadras de vôlei, aqui na passarela a gente dá na ponta de um laguinho, quero te mostrar aqui. Olha que lindo gente, tá pensou, oportunidade única, única sua oportunidade, você tem um terreno desse aqui, de mais de 500 metros, com apenas 25% de entrada. É uma oportunidade única, meu caro, e você não vai perder, você vai entrar em contato agora com a equipe de corretores aqui da A4, e vem ver esse belo terreno, olha gente, que bonito lá, olha. Seu terreno tá ali ó, seu terreno tá lá. Gente, sem mais delonga, eu vou finalizar esse vídeo com algumas imagens aqui do condomínio, espero que você goste, se você gostou deixa aquele like, inscreve no canal, e bora então gente, construir a sua casa, dos seus sonhos aqui nesse terreno. Lembrando que a A4 Imóvel disponibiliza construtores, arquitetos, decoradores pra você executar a sua casa aqui. Quer saber quanto custa um metro quadrado? Chama aí a gente, um abraço, Deus abençoe, até mais. Chama aí a gente, um abraço, Deus abençoe, até mais. Chama aí a gente, um abraço, Deus abençoe. Chama aí a gente, um abraço, Deus abençoe. Chama aí a gente, um abraço, Deus abençoe.